Salve nação e a crise no Flamengo, hein? Nessa terça-feira, uma notícia envolvendo o Sampaoli e os jogadores do Flamengo deixou os torcedores revoltados e aumentou ainda mais a crise no rubro negro. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar tudo isso com todos os detalhes. Sampaoli foi confirmado no comando do treino dessa terça-feira no Flamengo e causou uma polêmica enorme com os jogadores. Tudo começou quando as notícias da confirmação de Tite como novo treinador do clube começaram a aparecer. O Tite já estaria disposto a voltar a trabalhar nesse ano, coisa que ele não estava disposto até pouco tempo atrás. Ele queria voltar a trabalhar se fosse no Brasil só a partir do ano que vem. E o Tite aceitou. E o negócio é o seguinte, a notícia nova trazida pelo Julinho aqui. O Tite já até acertou salário com o Flamengo. O Tite já está acertado com o Flamengo. É provável que ele seja anunciado no Flamengo. Ainda nessa semana, se o Flamengo conseguir resolver seu maior problema, que é o Sampaoli, essa situação do Sampaoli não aceita a multa, paga parcelada, quer a multa a vista, o Flamengo vai ter que acabar pagando a vista para se livrar desse problema. O Sampaoli não vai aceitar. Ele já bateu o pé. E se ele já bateu o pé, é porque ele tem alguma coisa a favor dele no contrato. Agora, Julinho, o negócio é... Tite é o nome. É o nome da diretoria. Não é o nome que eu achava o ideal para o Flamengo. Não é. Eu achava que tinha que esperar o Jorge Jesus, porque já errou ao não esperar o Jorge Jesus algumas vezes. Agora, realmente, o Flamengo tem que brigar pela vaga na Libertadores, que esse ano vexatório pode ficar ainda mais vergonhoso se não for para a Libertadores. Vale lembrar que Tite e Gabigol não se dão bem. Antes da Copa, alguns jornalistas já tinham revelado o péssimo relacionamento entre os dois. O Gabigol, ele só é convocado pelo Tite por causa da opinião pública. Pelo Tite, o Gabigol cai bem longe. Informação certa que o Tite falou que foi o pior jogador que ele já trabalhou. Com pessoa. Levaria o Gabigol para a Copa? Sim. Lógico, levaria o Gabigol. No aperto, você põe Gabriel e Pedro, que jogam juntos já no Flamengo, num jogo em trozamento e tal. Mas eu acho que se criou um preconceito com o jogador que joga no Brasil, cara. Não, tem esse preconceito, mas no caso do Gabriel, o Tite não gosta do comportamento dele. O Tite não gosta da figura do Gabriel. Não da bola do Gabriel. Não gosta da figura do Gabriel. É isso? É. Não conheço o Gabigol nas festas, né? Mas jogando bola eu vejo que eu... O Rampeta falou isso um tempo atrás no podcast dele, e eu já tinha falado também, e eu concordo plenamente com ele. O Tite não gosta do tipo, da figura do Gabriel. Então você acha que já é algo pessoal? Talvez não tenha sido algum tipo de problema de trabalho. Não, não. Não é questão pessoal, não. É questão do cara, da pessoa não gostar de um tipo de comportamento. Não é só o Gabriel que tem aquele tipo de comportamento. E após não ser levado para a Copa do Mundo, Gabigol chegou até a concordar com a torcida do Flamengo, que xingava o Tite. Ô, 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 Gabriel é seleção! Ô, 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 Gabigol é seleção! Ô, 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 Gabigol é seleção! Ô, 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 Gabigol é seleção! Só vou mandar um recado, eu já tô na seleção. Ô, 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 Gabigol é seleção! Ô, ô, Gabigol é seleção! É verdade! Ô, ô, Gabigol é seleção! 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 Eu já jogo numa seleção, caralho! Mas e a polêmica do Flamengo, que tá aumentando ainda mais a crise do clube carioca, hein? Segundo matéria do setorista Diego Dantas, do jornal O Globo, os jogadores não veem clima para a presença do argentino no comando do treino de hoje, após o novo fracasso, e lamenta a demora da diretoria em encerrar o ciclo para buscar outro treinador. Segundo a matéria, os jogadores estão revoltados com a demora para demitir Sampaoli. As confusões e dificuldades da relação com o treinador não são os únicos problemas. A falta de comando da diretoria incomoda também o grupo de jogadores por gerar um clima de desconfiança. A expectativa de funcionários e atletas do Flamengo como um todo era mudar o clima e virar uma página a partir de hoje para não perder mais tempo e focar no brasileirão. Um dos grandes motivos pelo qual a diretoria do Flamengo ainda não demitiu Sampaoli é pela falta de um acordo no pagamento da multa recisória do argentino. O Sampaoli já sabe que não fica? Isso já foi comunicado a ele? Não foi comunicado, mas ele já tem esse feeling sim. A gente conversa com o pessoal que é próximo ao grupo, com pessoas próximas a jogadores, a funcionários do dia a dia do Ninho do Bui, o pessoal fala, como é que pode, né, cara? O cara sabe que vai sair, mas continua dando treinamento. Cara, eu acho uma questão bem complexa porque ele recebe salário, não é pouca coisa, ele ainda é funcionário do Flamengo, a missão dele é treinar o time. Por outro lado, o Flamengo não quer também demitir o Sampaoli sem ter um substituto porque o Flamengo não tem mais aquela comissão técnica permanente. Aliás, para um clube que troca tanto de técnico, o Flamengo deveria ter essa comissão permanente, dadas as circunstâncias que marcam a trajetória rubro-negra nos últimos anos. Então não é uma situação simples mesmo. Você decide que vai mandar embora, mas você não tem ninguém para comandar o time no momento. E o cara recebe um salário para fazer justamente isso, trabalhar o time. A situação é complexa, cara. É complexa. São 14 jogos e 14 jogos importantes. O Flamengo agora vai brigar para jogar a Libertadores no ano que vem. O Flamengo é um time, pelo investimento que está sendo feito, não conquistar nenhum título já foi algo muito negativo, obviamente, mas não ficar fora da Libertadores vai ser como perder outro título. Vai ser mais uma decepção. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja A Baia Store. E para participar está fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre a crise no Flamengo. E pronto, você já está concorrendo a essas lindas camisas de qualidade que você só encontra lá na Baia Store. Ah, e não para por aí não. Ainda tem um baita desconto para você que comprar a camisa lá no site. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, pegar o cupom de desconto o clubista 10 e pronto. Agora é só garantir a sua camisa. E aí, nação? E essa baita crise no Flamengo, hein? O que vocês estão achando? Vocês acham mesmo que o culpado foi o treinador argentino e tem que ser mandado embora? E agora, hein? Quem vai ser o técnico do Flamengo? Acham que o Tite é uma boa solução? Eu estou bem curioso para saber o que vocês estão achando. Bora botar fogo na discussão. Eu estou muito curioso para saber da tua opinião. Vamos colocar todo o debate e discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. E para vocês, tem jogadores que deveriam continuar na equipe do Flamengo como o Gabigol, Everton Ribeiro e até o próprio Davi Luiz muito cobrado pela torcida. Tem que ter uma renovação? A culpa também não é dos jogadores? Eu quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima!